Tá aí, tá dando tempo ao tempo que você me pediu Tá aí, tá dando espaço necessário pra ficar longe de mim Nos limitamos em saudade Você volta dizendo que ficamos só em amizade Eu não aceito essa realidade Porque tanta crueldade Ficar só em abraços Não aceito Ouvir você dizendo tchau Não aceito O seu olhar esquiva o meu Não aceito, não Tem muita história pra um só coração Nos limitamos em saudade Você volta dizendo que ficamos só em amizade Eu não aceito essa realidade Porque tanta crueldade Ficar só em abraços Não aceito Ouvir você dizendo tchau Não aceito O seu olhar esquiva o meu Não aceito, não Tem muita história Ficar só em abraços Não aceito Ouvir você dizendo tchau Não aceito O seu olhar esquiva o meu Não aceito, não O seu olhar esquiva o meu Não aceito, não Tem muita história pra um só coração Tem muita história pra um só coração O seu olhar esquiva o meu Não aceito, não aceito, não com certeza E não aceito, não com certeza Tem muita história pra um só coração